...na justiça europeia e deu o pontapé inicial para o fim das taxas e as transferências de atletas entre os clubes do velho continente. Apesar dos elogios, Maradona acha que o caso Bosma ainda não sensibilizou os jogadores na América Latina. Eles têm um cupo e, bueno, o que perdiou o Bosma é um parâmetro para todos os jogadores, me parece interessante, mas eu acho que isso aqui na América Latina não se tocou o tema. De todas maneras, para o jogador europeu é uma ganância muito grande. Sobre as atividades da Associação Mundial de Jogadores, Maradona critica a resistência do presidente da FIFA, João Avelange. Não, ainda não temos conversado, mas seguramente tendrá que vir ao pé. Seguro que agora no partido de Bosma, que vamos fazer para que ele agarre toda a plata que perdiou nesses anos que teve o juízo, então vamos fazer um partido para ele, pura e exclusivamente para ele, e vamos tratar o tema entre todos os jogadores, porque eu acho que depois da huelga que fizeram os italianos, depois de que os argentinos nos hayamos decidido uma vez a ganhar algo ao poder, a ganhar algo aos dirigentes, ou não a ganhar, mas a ponernos de acordo com os dirigentes, eu acho que agora a coisa vai muito mais en serio. Agora eu acho que Avelange vai ter que sentar, ou se não, o 98 em França não vai ser fácil que se jogue. Bola!